São as riscas a pé da cabeça dos tubarões. Os tubarões têm, parecem, aquelas riscas de lado, na realidade chamam-se fendas branquiais e são as aberturas que dão acesso às branquias, ou que a malta muitas vezes chama de guelras. Ora bem, o que é que são as branquias ou as guelras? São o equivalente aos nossos pulmões. Nós, mamíferos, temos um par de pulmões e quando nós inspiramos, vai ar para os pulmões. O ar, como sabemos, é 80% de azoto, 20% de oxigênio e o oxigênio é absolutamente vital. E é nos pulmões que esse oxigênio é retirado do ar e metido na corrente sanguínea. E pronto, e depois vai para as células e o nosso corpo funciona. E depois as células expulsam o dióxido de carbono e são, novamente, através dos pulmões que o dióxido de carbono sai. Pronto. Esse processo é absolutamente fotocópia do que se passa nos peixes, com a diferença de que nos peixes, em vez de pulmões, temos as branquias. Que são, no fundo, uns filamentos que os peixes têm ali atrás da boca e que estão abertos. Aquilo está exposto. Portanto, a água entra pela boca, sai pelas tais fendas. E, nesse processo, a água bate nos tais filamentos e esses filamentos extraem o oxigênio que está na água. Na água não temos azoto, ou melhor, temos pouco azoto, mas temos muito oxigênio. E, portanto, as branquias vão tirar esse oxigênio e vão metê-lo na corrente sanguínea. Os processos todos, depois, fisiológicos funcionam e, depois, as células expulsam o dióxido de carbono, que saem, então, através das branquias também.